Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 20 de outubro de 2020. Continuamos trabalhando com redes de computadores 2, curso tecnológico de sistemas para internet, UTF-PR, campus Guarapuava, Paraná. Neste vídeo nós prosseguimos aqui com o assunto firewalls. Temos já uma... já fizemos aí nos vídeos anteriores, já vimos como funciona um firewall com lista negra. Agora estamos configurando aqui um firewall com lista branca. No vídeo anterior eu deixei pré-configurado algumas regras. Seria interessante acompanhar o vídeo anterior, quem não assistiu ainda, e ver como nós fizemos essas regras. Eu vou limpar essas regras aqui e vamos fazer de novo a nossa configuração. Então aqui eu tenho um firewall sem regras, novamente. E nós vamos fazer alguns testes, por exemplo, eu tenho um notebook que consegue mandar um ping para qualquer um dos servidores, por exemplo, web.empresa.net. Aqui além do ping também tem a resolução de DNS. O notebook consegue também acessar o servidor de e-mail pela porta... Na porta 25, né? E ainda nós temos aqui uma página web que pode ser acessada também por um navegador. domínioempresa.net. Muito bem, nós vamos vir aqui ao firewall. Nós temos três servidores aqui, DNS e Webmail. Temos dois servidores adicionais aqui para testes, servidor de FTP e servidor de SQL. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos no firewall, nós vamos bloquear todo o acesso para a nossa DMZ, montando aqui um tipo de lista branca. Então vamos fazer a regra, que é IPTables, menos IFORWARD, menos S. Não preciso colocar o menos S, pode ser qualquer endereço IP de origem, né? Então, para o destino 200.2.2.0 barra 24, ou seja, todo endereçamento IP da minha DMZ, menos J, drop. Se eu colocar meu J, drop, quer dizer que eu estou descartando os pacotes que forem destinados para esses servidores. A regra já foi incluída. A partir deste momento, os acessos ao serviço da DMZ já estão bloqueados. Vamos fazer alguns testes. Vamos fazer o ping aqui, a webempresa.net. Já não funciona nem a resolução, né? O domínio, vamos fazer um ping então para 200.2.2.10, que o servidor DNS também não pinga. Um telnet para o servidor de e-mail também não resolve o DNS, então vamos testar pelo IP. 200.2.2.0, não sei o endereço IP do e-mail, é 36. Então, .36, também não faz o telnet. Vamos atualizar aqui a página, a página não carrega. Isso quer dizer ali que com uma regra no firewall eu cortei todo o acesso à DMZ. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos liberar aos poucos cada serviço que é útil ali dentro da DMZ. Aqui não vai carregar, vamos parar o navegador. Vamos fazer alguns testes, então. Vamos fazer o primeiro teste aqui e vamos liberar o ping. Não tem necessidade de a gente bloquear o ping 202.2.10. Muitos firewalls aí já tratam aí da frequência e do tamanho dos datagramas ICMPs, então o firewall aí que seja mais inteligente, ele não tem necessidade de você bloquear o ping para a tua rede. A não ser que você queira ocultar os serviços, as máquinas que estão na tua rede, daí sim. Mas a utilidade de manter o ping, eu recomendo sempre deixar o ping aberto em qualquer tipo de rede, porque, por exemplo, quando você é o administrador da rede e você está, por exemplo, em um lugar remoto, pelo menos com o ping você sabe que aquela máquina está ligada. Então você já descarta ali problema de camada 3, por exemplo, queda de energia, se rompeu alguma fibra óptica, você já descarta imediatamente esse tipo de problema somente com o ping. Se o ping funcionar, claro. E daí também fica mais fácil de você fazer uma inspeção por problemas nas camadas superiores. Bom, vamos liberar esse ping aqui. Como que eu faria para liberar o ping? Vamos deixar o notebook pingando o servidor DNS, vamos deixar aqui o desktop pingando o servidor de e-mail. O ping, na verdade, depende apenas de liberar o ICMP. Então vamos lá, iptables, menos if forward, menos p icmp, menos menos icmp type. Eu posso dizer o tipo do ICMP, que é o tipo 8, é o echo request, é o que vai em direção dos desktops ali para os servidores. Menos d200.2.2.2.0 barra 24, são os IPs da DMZ. Menos j, accept. A hora que eu der um enter aqui, o ping vai funcionar, olha só. Funcionando o ping do notebook para o servidor DNS e do desktop para o servidor de e-mail. Então, o ping aqui para qualquer endereço IP deve funcionar. Vamos ver o endereço IP do servidor web, é 27. Fazer um teste de ping aqui para 27 também. Funcionando perfeitamente. Ok. Os demais serviços agora, precisamos do servidor DNS. Então, se eu fizer aqui um... Vamos desnifar com o firewall. TCP dump, menos nieth0. Se eu executar aqui um dig, arroba 200.2.2.10, empresa.net, eu quero saber o endereço IP deste domínio. Eu não tenho resposta. Aqui o firewall mostra que ele descartou, ele está descartando essa consulta que eu realizei agora há pouco. Vamos verificar a lista de regras. Vejo que tem um monte de drop aqui, muitos deles provavelmente por causa do DNS. DNS é um serviço que pode ser liberado para toda a internet. Então, vamos fazer essa regra agora. Então, IP tables, menos i, forward, menos p, udp, menos, menos d port, destination port, do DNS é port 53. Origem não precisa, destino, 200.2.2.10, menos j, accept. Então, já tem o serviço básico aqui de DNS que já está liberado. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um ping ftp.empresa.net, olha que o ping funciona e a resolução DNS também. E o reverso também, já resolveu também. Então, essa liberação aqui de DNS me permite ali usar serviços que precisam de resolução de nomes. Outro serviço que eu posso liberar aqui na minha DMZ é o DNS, é um serviço que pode ter acesso público, é o site. Se eu tentar acessar o site aqui pelo notebook, vamos esnifar pelo firewall. Vamos ver se aparece aqui, tem um ping aqui, vamos cancelar esse ping. Ok. Se eu tentar acessar o site pelo notebook, vamos usar o links aqui, www.empresa.net, vejam que making connection, ou seja, nenhuma resposta. O firewall está vendo aqui, 3 flags sim e nada de resposta, então não tem resposta. Vamos pegar aqui o navegador também, testar um acesso, empresa.net, vejam que infelizmente nenhum acesso também. O firewall está mostrando aqui que teve a resolução do domínio empresa.net, mas não teve acesso ao site. Vamos liberar esse acesso. Possivelmente, vamos colocar aqui na ordem que interessa para nós, o DNS é mais utilizado que o servidor web, possivelmente, ou não. O servidor web, se a gente considerar que tem servidores cache nos clientes, o serviço web é mais importante que os outros serviços, ele é mais utilizado. Então, vamos colocar ele por primeiro. IP tables, menos if forward, menos p, TCP, menos menos d, port 80, port 80, HTTP, menos s não precisa, então menos d é meu servidor web, ponto 2, ponto 2, ponto 27, menos j, accept. Se eu verificar a regra novamente, vejo que eu tenho a primeira regra aqui para o servidor web, posso testar novamente, dou um enter aqui no empresa.net e apareceu o site. Se eu fizer aqui, testar novamente, apareceu o site também para o notebook. Ou seja, o servidor web está ok, serviço web, muito bem. Outro serviço que eu posso liberar aqui é o serviço de e-mail, né? Serviço de e-mail, se eu testar aqui, vamos colocar o firewall para SNIFAR. Quando o firewall contém muitas regras, já você pode colocar um filtro no firewall com o TCP dump, então eu posso colocar aqui, ó, TCP, port 25, protocolo SMTP. Se eu fizer um teste aqui do notebook, telnet, mail, ponto empresa, ponto net, porta 25, isso quer dizer que ninguém da internet está habilitado aí, autorizado a passar pelo meu firewall e mandar e-mail para a minha empresa. Então, olha só, estão aqui as flags sim, de conexão na porta 25, elas foram todas aí descartadas pelo firewall. Então, o que eu posso fazer? Eu posso liberar aqui o serviço de e-mail. Comandinho para liberar o serviço de e-mail. Vamos verificar as regras aqui, o serviço de e-mail, ele não deve ser mais requisitado do que o servidor web, vou colocar ele na segunda regra, então. Então, IPTables, menos if forward, número 2, a segunda regra, menos ptcp, menos deport, porta 25, menos source não precisa, destino 200.2.2.36, é o endereço IP do servidor de e-mail, menos j, accept. Se eu verificar a regra novamente, vejo que ele já, opa, incluí duas vezes agora, vou ter que remover uma delas. Então, IPTables, menos default, 2. Agora está correto, agora nós temos aqui a segunda regra, porta 25, no servidor de e-mail. Vamos ver se o notebook consegue fazer um telnet, se ele consegue fazer um telnet, conseguiu. quer dizer que agora ele consegue enviar e-mail para o servidor da empresa. Vamos enviar o e-mail de teste, então. teste, test.com, rcpt2, hermana.empresa.net, data, subject, e-mail de teste, 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 opa, fechou, eu enviei um e-mail de teste, esse e-mail já está enfileirado no servidor. Agora eu quero fazer um download desse e-mail. Então vamos abrir aqui o Thunderbird e vamos configurá-lo aqui para fazer download dos meus e-mails. Então aqui meu nome, meu e-mail, hermana.empresa.net, senha 321abc, continuar, ele vai testar aqui. Esse teste eu posso até sniffar aqui pelo meu firewall. Ele tem alguns, algumas requisições de domínios aí. Vamos testar, vamos, se eu quiser eu posso filtrar somente o servidor de e-mail. Então vamos lá, tcpdump, host 200.2.2.36, ele vai sniffar apenas os acessos para o meu servidor de e-mail, DNS não interessa. Vamos cancelar aqui, vamos tentar novamente. Então aqui estão os testes. Veja que ele testou aqui porta 25, ele conseguiu, testou a porta 110, 587, 143, opa. Isso quer dizer que meu firewall está bloqueando alguns acessos aí. O que será que ele está bloqueando? Ele está bloqueando o serviço de e-mail. Então ele, o serviço de e-mail, mas não de MTA, mas sim o de, o serviço de acesso aos e-mails, que é fazer download dos e-mails. Meu firewall está bloqueando o POP e o IMAP. Então eu posso verificar aqui, eu posso adicionar o serviço de e-mail ao meu firewall, vou colocar ele por último aqui, vou colocar ele aqui como regra 1, 2, 3, 4, vou colocar ele como regra 5. Então o IP tables, já que ele é menos utilizado, digamos que é só o usuário do desktop que precisa baixar os e-mails, vou colocá-lo como regra 5, menos PTCP, menos, lembrando que o TCP com a porta 143 é o protocolo IMAP, menos S, eu vou permitir aqui, dá para fazer uma regra bem específica, não precisa liberar IMAP para todo mundo. Então eu vou colocar apenas o IP do desktop, o IP do desktop é 200.1.227, somente ele tem acesso aqui a essa porta, então é o 200.2.1.227, vamos conferir, 227, certo. Menos D, servidor de e-mail, 200.2.2.36, menos J, accept. Com essa regra agora, vejo que a regra ficou aqui em penúltimo lugar, antes do drop, como ela vai ser menos utilizada, acredito agora que se eu criar minha conta, eu consigo baixar aquele e-mail e configurar o IMAP tranquilamente. Firmando Pereira, Firmando Arroba Empresa.net, 321abc, continuar agora, aguardar um pouquinho, ele está resolvendo os nomes comuns, né, de DNS. Ele vai sugerir ali qual que é o servidor SMTP, ó, sugeriu o servidor SMTP e IMAP. É isso mesmo, vou confirmar aqui, tenho cifra, não tenho, então compreendo os riscos, clico no inbox, tenho dois e-mails, um é o seja bem-vindo, por padrão ali do ambiente, né, e o e-mail de teste que eu fiz naquele momento lá, coloquei o e-mail de teste, e eu recebi agora via IMAP. Pelo notebook, se eu tentar acessar pela porta 143, vejo que o notebook ele não tem acesso, ele foi bloqueado, até o net não aparece nada. Muito bem, então nós fizemos aqui uma lista branca, poderia liberar mais, posso liberar mais serviços ali, agora não tenho dificuldade.